O homem tem casa invadida e incendiada por populares após ser acusado de mandar matar o filho do vizinho de apenas 7 anos. Ele teve uma briga com o pai do pequeno Ricardo dias antes do menino morrer baleado na varanda. Brigou com o pai, matou o filho de quem ele teve a briga e os vizinhos revoltados incendiaram a casa do suspeito. A polícia já descartou qualquer ligação do vizinho com o crime, só que a esposa dele está grávida e as chamas destruíram todo o enxoval do bebê. O marceneiro de 26 anos foi prestar esclarecimentos na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica. Com medo, ele prefere não mostrar o rosto e afirma que não tem nenhuma ligação com a morte do pequeno Ricardo Coelho Rodrigues, de 7 anos. Mas confirma que há um mês teve uma briga com o pai da criança, porque o irmão de Ricardo teria quebrado o vidro da varanda da casa dele enquanto brincava na rua. Passando pela rua, fui insultado por ele para que eu parasse. Ele pediu para que eu descesse da minha moto, que se eu quisesse problema ele ia me mostrar. E no que eu levantei meu capacete, ele me agrediu, tinha até parentes deles em volta. Ele me agrediu, me deu um soco na boca e deixou claro que todo mundo tinha uma arma e que se ele tivesse que usar para se defender, ele iria usar sim. Ricardo foi morto com um tiro. Ele estava em casa em Cariacica. Horas depois, começou a circular a informação que o pai do menino havia brigado com um vizinho, que poderia ser o mandante do crime. O marceneiro garante que estava em Pedra Azul a trabalho e teve a casa incendiada por populares. Perdeu tudo. Segundo a polícia, a primeira versão apresentada pela família dizia que o suspeito teria chegado armado em uma moto junto com um comparsa. Ele entrou na residência e foi até Ricardo que brincava na varanda de casa e efetuou um disparo. Depois teria fugido. Mas essa versão a polícia descartou. E também existe a possibilidade, a suspeita do irmão de 12 anos estar manuseando uma arma e ter atingido o caçula. A versão que envolve o vizinho deixou toda a família dele preocupada. A esposa está grávida de oito meses. Perdeu todo o enxoval no incêndio. Tudo que a gente tinha investido na gravidez dela agora, que era tão esperado por ela, foi tudo embora. Um prejuízo que o marceneiro ainda não calculou. Mas ele agradece estar vivo. Se estivesse em casa, poderia ter sido pior.